O poste de madeira fica aqui na Travessa Major Francisco Mariano, na Cidade Alta, bem próximo da delegacia, próximo do Siretran, uma área de muita movimentação, próximo também do aeroporto municipal, em frente do prédio que funcionaria a UPA 24 horas. Esse poste vem oferecendo risco para a população, quem passa aqui nesse local, já que é uma área de bastante movimentação, e ele vem oferecendo risco. O poste está prestes a cair. Conforme você observa, ele está todo podre, todo deteriorado já pela ação do tempo e é um porte de madeira. As pessoas que passam aqui pedem providência para que a concessionária de energia elétrica, a empresa terceirizada que presta esse serviço para a concessionária, possa passar aqui para fazer a retirada desse poste, a troca desse poste para um poste de concreto, porque esse poste aqui já não está aguentando mais. Você observa a situação em que ele se encontra, todo corruído, todo quebrado, deteriorado pela ação do tempo, realmente, olha, a gente vai chegar aqui mais próximo do porte, que é uma situação, está numa situação bem crítica, olha só, o pé aqui do porte está praticamente todo ruído, olha, tem cupim aqui em todo o porte, esses cupins vêm roendo esse porte e a qualquer momento ele pode desabar, ainda mais com os constantes temporais que dá aqui em Monte Alegre, ventania muito forte quando chove, e isso é um perigo para quem passa aqui nesse local no horário de bastante movimentação. Então, são denúncias que nós recebemos e estamos transmitindo para as autoridades para que as providências sejam tomadas. Aqui, no caso de competência da concessionária de energia elétrica, a Rede Celpa, para fazer a troca desse porte. Na verdade, são muitos postes de madeira que ainda existem aqui em Monte Alegre, colocando em risco a integridade física da população.